Vamos nutrir os cabelos? Vamos? Então, a máscara que eu trouxe pra você hoje é sobre nutrição. Vem! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Quem aí não faz um procedimento que danifica o cabelo? Todo mundo, né? Ou é tintura, ou você vai fazer um alisamento, ou você vai fazer uma progressiva, ou você vai luzes. Cara, não tem jeito. A gente tá sempre escovando o cabelo, então, né? Isso tudo acaba danificando muito o nosso cabelo. Então, o que a gente tem que fazer? Cuida dele, gente! Não tem jeito! A gente mesmo já danifica. Então, a gente tem que fazer o quê? Consertar essa bagunça que a gente faz, não é mesmo? Então, pra gente fazer isso, pra gente consertar, né? No meu caso, pra eu consertar o que eu faço, eu faço o cronograma capilar. Então, o que é isso? O primeiro, quero te dizer que eu já gravei dois vídeos aqui no canal falando sobre cronograma capilar. Eu sou super adepta, amo cronograma capilar. Meu cabelo é um divisor de águas entre o que era e o que é agora. Então, dá uma olhadinha. Eu vou deixar aqui nos cards pra você dar uma olhada. E vou deixar aqui embaixo também nos comentários o link pra você dar uma olhadinha nesses dois vídeos, organização e como eu faço. E a máscara que eu trouxe pra hoje, ela se encaixa numa das etapas do cronograma chamada nutrição, tá? Essa máscara é a de açaí da Ienza. Ela faz parte da linha Spa do Cabelo. E a Ienza lançou várias dessas máscaras. E uma delas eu estou usando e vou contar pra você tudinho o que eu achei, qual foi a minha experiência. Essa eu já usei, essa já é a quarta vez que eu estou usando. Então, eu vou falar tudo sobre ela. Uma das coisas que eu queria avaliar é o produto em si, até pra você conhecer. Então, ele vem nesse pote aqui de 480 gramas, tá? Eu acho que esse pote tem um design bem elaborado. Não adianta. A gente, quando bate o olho, a gente gosta muito do que vê, né? Eu acho importante quando a empresa tem essa preocupação de estar preparando uma embalagem com cuidado, uma embalagem bonita. Eu acho que agrega valor ao produto. Então, assim, ele é bem explicativo, né? Tem toda a composição. Então, o produto, a embalagem, adorei. O produto em si, ele tem essa consistência aqui, ó. Tá? Então, você observa que não é aquela famosa pomada, aquele produto que agarra no pote, mas não sai nem a pauta. Soca e o bicho fica lá, parado. Não. Ele cai, tá vendo, ó? Ele tem uma certa emoliência. Agora, para tudo para o perfume. Ai, é muito bom. Agora, o perfume não fica no cabelo, não, tá? É só no pote mesmo. E ele rende, 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 rende. Eu já usei quatro vezes e ele tá assim, né? Nem se mexe. Agora, eu vou mostrar a aplicação, como é que eu fiz, tá? Um pedacinho só para você ter uma noção, ter uma ideia, qual é a forma que eu faço a aplicação. Dá uma olhada. Tchau. 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 Bom, mas afinal, o que eu achei do produto? O produto, ele tem... A proposta dele é de nutrir e ele realmente nutre o cabelo, tá? Eu sinto que os meus fios ficam fios mais macios. Eles ficam... Eles respondem bem. Meu cabelo é fino. Então, uma das coisas que eu tive a preocupação foi o quê? Aplicar essa máscara logo após a tintura. Por quê? Porque a proposta dela realmente é de nutrir. Eu aplico uma química, mas ao mesmo tempo eu tento recuperar essa fibra capilar. Então, o que eu tô sentindo? Tô sentindo que meu cabelo tá macio, ele tá... Ele tá um cabelo mais pesado. Não... O frizz é uma coisa que eu achei que ele deu uma melhorada. Não... Ele não fica assim tão, tão arrepiadão, tá? Eu acho que o frizz, ele segura justamente por causa desse peso, né? Um ponto negativo e eu não diria que seria um ponto negativo. Eu diria que seria a minha preferência, tá? Eu prefiro, eu escolho. Se tiver dois, assim, você... Qual que você escolhe? Eu escolho esse. Eu vou escolher a máscara de... De... Que tem aquele... Aquela consistência de pomada, sabe? Sabe aquela máscara que você vira o pote e ela não sai, não sai, não sai? E é essa que eu gosto. Quando a máscara, ela é muito... Ela é mais emoliente, ela é mais molinha, eu gosto de deixar o cabelo mais... É... Mais seco. Ou seja, eu gosto de te retirar a água. E a hora que eu vou colocar o creme e enluvar as mechas, eu percebo que a absorção é melhor. Então, se o meu cabelo tiver com um pouco de água e eu colocar um creme emoliente, vira uma lambança e a impressão que dá é que ele não fica, ele se escorre, ele se vai, entendeu? Mas, no mais, ela atingiu totalmente o objetivo e tô adorando utilizar. Meu cabelo tá ficando muito bom e, assim, super recomendo essa máscara de açaí. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, vem, se inscreve. Vai ter muito vídeo legal vindo por aí. Tá legal? Se você tem aquela amiga que faz escova, que pinta o cabelo, que faz progressivo e faz mais um bocadinho de coisa, compartilha esse vídeo com ela. Vai que ela tá precisando aí de um creme de nutrição e tá sem saber o que comprar. É uma dica, é uma experiência que pode ajudar ela, quem sabe. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.